Fala rapaziada, beleza? Oi aqui e serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui para mais um vlog Como vocês sabem, tem vlogs todos os dias Às 7 horas da noite aqui no canal Então, todo dia às 7 horas da noite Venham ver, porque todo dia vai ter vlog Beleza? Então, bom, vocês virem no vídeo do Edu, do Michael Até no meu mesmo, que aquele dia que a gente foi no shopping Comprar as roupas para o Resende Porque ele vai para a praia também Sim, o Resende confirmou que vai para a praia também Já alugou o hotel, só falta comprar a passagem, né? Ele está meio que com medo de ir para a viagem de avião Então acho que ele vai de ônibus, velho Sozinho, Resende tem um puta medo de avião Mas beleza, pelo menos ele vai ficar com nós lá, né? Mas bom, aquele dia a gente estava lá E ele conseguiu a façanha, galera De quebrar o meu boné Olha isso, olha isso Tipo, ele está meio torto aqui Olha isso, mano Olha isso Ele está meio zoado aqui Eu fui tentar ir na loja para trocar ele Mas não deu Não deu, velho Eu estou puto, sabe por quê, pessoal? Porque esse daqui era meu boné preferido Eu tinha comprado esse tipo Dá para usar ainda Mas, mano, sei lá, velho Você sente que ele está quebrado, tá ligado? Você sente que o seu boné está quebrado E eu tinha comprado esse boné não faz nem um mês Eu comprei, mano Um dia antes do Natal Para vender um boné novo E ele vai lá e quebra, mano Sabe aquele bonézinho laranja dele? Eu vou quebrar aquele boné laranja dele Eu vou quebrar aquele boné laranja dele Resende, eu vou me vingar de você Eu vou me vingar, sabe a sua perninha? Pessoal, o Renan está, tipo, fazendo... Como que eu vou falar? Não está falando nada para o pessoal esquecer Mas, galera, lembrem que ele tem que raspar a perna dele Porque ele prometeu Se todos os vídeos dos 24 vídeos que ele postou em um dia Tivesse view, tivesse boas visualizações Ele iria raspar aquela perninha cheia de pelo dele Então, pessoal, eu acho que está na hora da gente começar a fludar ele Para ele ir raspar logo essa perna Se não, eu mesmo vou lá na casa dele Vou rapar, mano, mas vou pegar aquela cera Mas vou lá com força Vou lá com força naquela perninha dele cheia de pelo Nossa, Resende, Resende, Resende Mano, o cara conseguiu a façanha de quebrar o meu boné preferido, velho Caraca, Resende Sério, eu não posso brincar com o Resende Você não pode brincar com ele Tipo, o negócio de lutinha, esse negócio Você não pode O cara é muito agressivo, velho Nossa Senhora, que ódio dele E, pessoal Esse mês, mês que vem, na verdade Vai começar uma série nova aqui no canal Que, mano Vai ser uma série que eu mais estou colocando fé no canal Se tudo der certo, né Ela vai durar, mano De fevereiro Fevereiro De fevereiro Até, mano Dezembro Até o ano que vem, se duvidar Que, mano Vai ser uma série muito louca Que, mano Eu vou tentar postar todos os dias ela Está sendo feita uma animação Para o começo dela Para ser o primeiro episódio, né Que, mano Vai ser muito louca a série, pessoal Tem a ver com youtubers E vocês vão ver no trailer Na animação, né Que vai ser muito massa Esse mês está vindo agora, pessoal Vamos ter duas animações no canal no mês Vamos ter série nova Vamos ter séries novas em multiplayer Com o pessoal Com o Rezende Com o Casal de Nerd Com o Edu Com o pessoal todo Vamos ter muitas séries novas Então, vamos continuar nossas séries Que está atualmente no canal, né Como, tipo Era do Futuro Estamos com o DinoCraft Estamos com o História do Dolph Eu quero voltar esse mês com o Zona Vizinha Provavelmente eu vou voltar Só tenho que pensar exatamente Com o que eu vou fazer, entendeu Então eu vou voltar com o Zona Vizinha também Temos o Zona Minha Irmã Que também está saindo todos os sábados Temos Top 5 Rages Temos o que mais Mods Mods Está saindo quase todos os dias Porque, mano Estou gostando muito De trazer modos para vocês, né Porque trazer modas é legal E eu estou com um projeto, pessoal De voltar todo domingo Tipo assim Eu tiro um vídeo do dia Último vídeo do dia de domingo E faço uma live stream domingo, entendeu O Rezende faz sábado Eu vou pegar e fazer domingo minha live stream Porque, mano Faz muito tempo que eu não faço uma live stream Muito tempo E eu lembro quando eu tinha, tipo, um 100k, velho Pegava, tipo, duas mil pessoas no live stream Eu queria ver quantas pessoas iam pegar Hoje em dia, tá ligado Eu queria ver, mano Quantas pessoas iam pegar Numa live stream e tudo mais Então eu estou pensando seriamente Em voltar a fazer live stream todo domingo, né E também quero voltar a trazer HG, pessoal Para vocês Porque, mano, aquele vídeo está com 7 mil likes do HG, mano Eu fiquei impressionado, velho O pessoal gostou pra caramba E eu acho que eu vou voltar Só tenho que achar um servidor bom, né Porque hoje em dia não tem um servidor daora de HG, né Eu não sei se a MCBP está boa ainda Eu não sei Eu vou dar uma olhada O vídeo que eu consigo achar aí, né Se alguém souber também um servidor de HG Deixem aí nos comentários Que daí eu posso ver e jogar um pouquinho lá Para ver como que é e tudo mais, né Mas, pessoal O vídeo de hoje é para falar, mano Que, mano, esse mês foi insano Foi insano Batemos recordes no canal Batemos várias, várias coisas que eu queria Mano E mês que vem Mês que vem Vai começar só coisa nova, mano O bagulho vai ser insano, pessoal O bagulho vai ser insano, mano Vai ser insano, ó Vai ser insano, pessoal Sério Vamos ver, ó Mês que vem Comecinho de... Finalzinho do mês que vem A gente está indo para a praia também, né Ó Quem está indo para a praia vai ser Eu, Casal de Nerd, Edu Conformados agora Eu, Casal de Nerd, Edu, Rezende, Casio... O Luiz O Afren Acho que só, por enquanto O Michael e o Ravon Já não confirmaram se eles vão ou não vão, né Então eles estão vendo ainda Se eles vão conseguir ir Mas A gente Tamo indo para a praia A gente estamos, que coisa feia, né Mas Estamos indo para a praia Mês que vem Vai ter muitos vlogs de viagem, mano Vai ser muito insano Vai ser um dos melhores diários de viagem, mano Que eu acho que vai ter Que vai ser esse da praia Então Esperem por vlogs épicos, pessoal Vlogs épicos 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 E lá a gente não vai ficar tipo 4 ou 5 dias Vamos ficar 8 dias lá, pessoal O único foda desse mês, galera Vai ser tipo adiantar os vídeos da viagem, tá ligado Porque, mano Eu posto 4 vídeos por dia Aí você tem que gravar 4 posts por dia, né, tá ligado 4 por dia E também gravar 4 pra viagem por dia Então Eu vou começar, mano Semana que vem já adiantar os vídeos do mês, tá ligado Começar a gravar Pega um dia e gravar Grava 10 horas do futuro Pega um dia e grava 10 de NoCraft Pega um dia e grava 10 e não sei o que, tá ligado E, mano É isso aí É vida de youtubers daí Chegando perto da viagem Eu sei que eu vou ficar algumas noites sem dormir, né Mas lá eu vou aproveitar bastante E é isso aí, né Vamos... Vamos que vamos Canal, mano Tá crescendo pra caramba, pessoal Tô ficando muito feliz Muito obrigado De verdade, beleza E... É nóis E resendão, mano Você vai me pagar tanto, velho Você vai me pagar tanto Nossa, resende na praia Pessoal Já vai deixando nos comentários aí Coisa pra mim fazer com resendente na praia, mano Que eu vou ferrar ele na praia Eu vou tacar areia nele Eu vou raspar a perna dele Eu vou... Mano... Eu vou levar minhas luvinhas Se alguém quiser ver esse negócio aí Vocês vão ver no diário de viagem Eu vou levar minhas duas luvas de boxe que eu tenho aqui em casa A gente vai tirar a luvinha de boxe lá, mano Vai ser muito estranho essa viagem, velho Vai ser muito louca, pessoal, beleza? Então esperem Até o cavalinho espera já essa viagem, filho Até o cavalinho já espera Não é cavalinho Não é cavalinho Não é cavalinho Mano, que vai ser louca, hein, pessoal Vai ser louca, mano Vai ser muito da hora, velho Eu tô querendo muito essa viagem, né Porque eu preciso tirar umas férias Porque eu tô cansado pra caramba, né Pessoal, eu acho que é fácil Mas é isso aí, né, pessoal Rezende Você se prepara, mano Que na viagem Só pra você ter quebrado meu boné, mano Eu vou te atormentar tanto nessa viagem Mas tanto, velho Tanto Espere que o meu quarto seja do lado do seu Na moral Nossa, rezende, 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 rezende Não é não, cavalinho? Não é não? Mas é isso aí, pessoal Eu vou ficando com esse vídeo por aqui, né Mano, mês que vem vai ser o nosso mês, pessoal Vai ser infanão, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado aí, pessoal Ah Outra coisa que eu queria falar pra vocês, pessoal Hoje Eu acabei de ver ali Entramos no top 100 canais do Brasil, pessoal Sim Entramos no top 100 canais do Brasil, velho Mano Muito foda, pessoal Muito foda Muito foda Muito foda, pessoal Muito obrigado a todos Eu devolvi isso a vocês, beleza? Então Muito obrigado É nóis E é isso aí, pessoal Muito obrigado a todo mundo que apoio e que ajudou Sem vocês não seria nada, beleza? Então, muito obrigado E é isso aí, pessoal Siga o seu vídeo Deixa aquele like aí embaixo Que você é muito importante Espero ver o vídeo e para o canal, beleza? Lembrando Nós tivemos 3 vídeos no canal hoje, mano Tivemos um top 5 reis hoje, pessoal Que teve um reis do Havanha, velho Teve um reis do Havanha, mano Que o negócio tá muito engraçado Muito engraçado Muito Então, você perdeu, pessoal Confere os vídeos de hoje Que estão muito legais, beleza? Então, é isso aí E, pessoal Aqui embaixo tem o meu Twitter E o meu Instagram Para vocês me seguirem Ficar por dentro de tudo Que rola no canal, beleza? Então, é isso aí Um beijo Um abraço Fui